Nossa, é verdade, velho. E fala rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero responder pra vocês uma dúvida aqui que tem no canal há muito, há muito tempo. Mas antes de a gente começar o vídeo, eu queria lembrar vocês que o canal tem a opção de ser membro, o botãozinho do lado do inscrever-se. O que é ser membro, cara? É praticamente igual a Netflix, porém bem ruim. Você vai pagar uma quantia por mês, tipo de 4 ou 8 reais, eu não lembro, nem sei como que vai ficar em euro, mas você paga uma quantia por mês e você tem acesso a alguma coisa a mais que as outras pessoas, como por exemplo um grupo no WhatsApp que eu penso em criar, um grupo no Discord ou no Facebook também, pra gente tentar trocar uma ideia e ficar mais próximo. Então se você quiser e pode, cara, seja membro aí do canal que vai ajudar demais, beleza? O que é o vídeo de hoje? Hoje eu quero responder pra vocês o porquê que eu não vou pra Portugal, porquê que eu não viajo pra Portugal. Nossa, toda vez que eu vou gravar dá vontade de arrotar. Caso você queira de paraguedas aqui, eu faço vídeos relacionados a Portugal há mais ou menos uns 2 anos, onde eu faço vídeos reagindo a todo tipo de assunto de Portugal, como por exemplo música, futebol, exército, polícia, cara, tudo em geral, pra vocês verem a reação e a opinião de uma pessoa comum de fora do país. Eu fazia esse tipo de conteúdo antigamente com menor frequência e hoje em dia eu aumentei bastante a frequência, então tá sempre chegando alguém novo aí que às vezes não consegue entender o que tá acontecendo aqui. Mas basicamente esse é o objetivo do canal e eu já faço esse tipo de vídeo há mais ou menos uns 2 anos, como eu falei. E de lá pra cá, cara, eu recebo esse tipo de pergunta em quase todos os vídeos, em quase todos os vídeos. Bom, basicamente a resposta é muito simples, o que que é? Condição financeira. Calma, calma, eu não passo fome, tá galera? Graças a Deus eu não passo necessidade, aqui em casa é tudo tranquilo, porém a gente não tem condição suficiente de tentar ir pra um outro país, onde a moeda é até diferente e muito mais cara que daqui. Vou explicar pra vocês, aí em Portugal vocês utilizam o euro, a moeda euro, e aqui no Brasil a gente usa o real. Porém o euro é muito, muito mais valorizado que o real. Se eu fosse comprar um euro em Portugal, que eu tivesse com reais assim na mão, eu teria que gastar 6 reais pra mim comprar um euro, porque o euro é muito mais valorizado que o real. Na verdade é 6 reais e alguns centavos, mas eu vou arredondar pra 6. Então usando esse exemplo, se a gente fosse comprar, por exemplo, 100 euros, se eu quisesse comprar 100 euros em Portugal, usando o real, que é a moeda aqui do Brasil, eu teria que gastar 600 reais. Se eu fosse comprar 200 euros, eu teria que gastar 1.200 reais. Vocês estão conseguindo entender como é... Cara, é muito caro, é muito difícil, pelo menos pra mim, fazer isso agora. Eu não teria 1.200 reais agora pra mim comprar só 200 euros, sabe? Tipo, não dá, cara, é muito dinheiro. Então esse basicamente é o maior motivo de eu não ter ido pra Portugal. É claro que eu trabalho aqui, também não dá pra mim ir do nada pra Portugal, mas basicamente o maior motivo é esse. Condição financeira, porque é muito caro a moeda, o euro. Claro que eu tô fingindo que não existe o vírus hoje em dia, né? Claro que com a quarentena hoje em dia não teria... Mesmo se eu tivesse condição de ir, eu não iria, né? Porque agora não dá pra ir. É uma resposta bem simples e eu já respondi em outros vídeos, mas como tem muita gente que ainda continua perguntando, tem muita gente que manda essa mensagem, eu tô tentando fazer um vídeo específico hoje em dia, como chegou muita gente nova, pra já sanar as dúvidas e responder todo mundo e o vídeo logo, pra responder tudo de uma vez, do que ficar respondendo todos os comentários, que é bastante. Porém, galera, é como é um sonho, cara, você não pode deixar isso pra trás, né? É claro que a gente nunca sabe o dia de amanhã, não sei o que pode acontecer amanhã. Vai que amanhã ou depois de amanhã acontece alguma coisa e eu consigo ir pra Portugal. vai que ano que vem, acabando esse vírus, o euro dá uma baixadinha, o valor, e eu meio que consigo aguardar um dinheiro pra mim ir pra Portugal. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Porém, essa é a resposta pra hoje, sabe? Outra coisa, galera, um tempo atrás, pelo menos até em abril, eu tava desempregado, então não tinha como eu guardar dinheiro aqui pra mim tentar fazer isso, tá? A única coisa que eu ganhava dinheiro é do canal. Porém, o canal paga, o canal dá dinheiro de vez em quando, o canal nunca dá dinheiro todo mês, tá? Eu já falei em outros vídeos, mas eu não vivo do canal, o canal não dá um dinheiro pra mim viver com ele, sabe? De vez em quando ele dá um dinheiro e às vezes eu invisto no canal, como por exemplo, as duas câmeras que eu comprei, melhorei o PC pra conseguir editar mais rápido as coisas. Então, assim, eu preciso juntar dinheiro do meu trabalho pra mim tentar ir pra Portugal, porém, isso é muito difícil hoje em dia. Mas, é isso, essa é a resposta, eu sei que tem muita gente que quer que eu vá, e eu vou, cara, um dia eu vou, pode ter certeza, só que tem que ter paciência, galera. Vai demorar, vai demorar, não tem como, é um, dois anos, vai demorar. Mas, enquanto isso, a gente continua aí se comunicando, continua conhecendo mais. O bom é que, pelo menos nesse tempo, eu vou conhecer muito mais, e quando eu for pra Portugal, eu vou saber, tipo, quase tudo mesmo. O cara vai vir perguntar pra mim, não, não, eu já sei, cara, eu sou quase um português. Então, é esse, um vídeo bem rápido, só pra responder essa pergunta, essa dúvida que tem em quase todos os vídeos. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aí, também, ideias de vídeo, pode comentar aí. E me segue no Instagram, que é ThiagoNanautix, tá? Se inscreve no canal se não for inscrito, até o próximo vídeo. E tchau! E tchau!